imagem e tudo. Mas a gente dá um recado para o pessoal sobre o que vai ser o amanhã. Porque assim, você falou sobre a galera, a gente é muito reativo nas questões relacionadas às mudanças climáticas e principalmente à organização social. Organização social, a gente usa a tecnologia para reagir a problemas, quando os problemas já estão aí há muito tempo. Existem vários motivos pelos quais eu já podia estar shippando os animais, eu já podia estar sabendo um sistema de cadastro que fosse confiável, único, centralizado, georreferenciado. Então eu queria vocês, eu já dei aqui meus pitacos agora, mas eu queria saber de vocês, começando pela Valéria, o que vocês acham que é a lição para levar não só para o Rio Grande do Sul, e esse eu acho que é o mais importante, você que está aí no Rio de Janeiro, você que está em Salvador, você que está, sei lá, na Ilha de Marajó, gente, vai chegar em você em algum momento. Isso é um fato, não é nem uma previsão, não é uma ameaça, é um fato. Esses problemas, em algum momento, em alguma escala, vão chegar até vocês. Então, se vocês aproveitarem da sabedoria, que diz que o inteligente aprende com os erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Aprendam com os nossos erros. Então eu queria saber o que vocês têm para dar divisão de futuro antes da gente ir para os finalmentes. Eu acho que a preparação é o essencial. E quando a gente traz aqui para o momento do TDC, o lance colaborativo. Eu posso ser um excelente programador, e como a gente comentou ali, várias aplicações fazendo a mesma coisa, porque obviamente elas foram feitas em um tempo muito curto, mas e se nós já tivéssemos aqui um grupo pronto, para que caso a gente tenha uma situação semelhante, a gente já tenha um roadmap de o que nós precisamos fazer. Quais são os problemas que ocorreram em outros locais, aqui a gente está falando do Rio Grande do Sul, porque as pessoas não estavam preparadas para uma situação de emergência como essa. A gente sabe que as políticas públicas precisam funcionar, mas nós estamos aqui para ajudar também. E não nos impede de fazer o bem pelo próximo, até mesmo que a gente não saiba quando daqui a pouco fosse nós, se estivéssemos precisando, também iríamos querer que alguém nos estendesse a mão. Então, por exemplo, se eu tenho um animal, e eu sei que ele é um animal muito parecido com o de outra pessoa, porque eu não coloco um chip no meu bichinho, eu vou saber onde ele está. Então, se eu sou uma pessoa programadora, eu entendo de como eu posso fazer uma aplicação, ao invés de eu fazer sozinho, vou procurar um grupo que esteja fazendo. Se eu sou um grupo, eu vou garantir que não tenha um outro grupo fazendo a mesma coisa. Oh, vocês estão desenvolvendo? Então vamos nos juntar aqui e vamos fazer algo melhor, ao invés de fazer uma coisa concorrendo com esse tipo de situação. Baixar esse senso de disputa, né, Valer? Porque a galera diz, não, mas o meu vai ser melhor. Não é sobre isso. Não é nem só sobre disputa, porque muitas dessas iniciativas são iniciativas voluntárias que não tem nenhum fim lucrativo. Mas às vezes só falta conversar. Conversar. A boa conversa ainda resolve muitos problemas. Vamos misturar as comunidades. E daí entra muito aqui com o TDC, a gente sofre, o Júlio já conversa comigo mais, que o voluntariado, pessoal, precisa ser engajado. É muito importante se você vai se voluntariar a algo. E agora qualquer coisa que você se dedique ou deixe explícitas regras de quanto tempo, qual esforço você vai conseguir, porque no momento que você é voluntário, a gente conta com você. Você vai. Então por que eu disse que você trouxe aqui para o TDC? Porque a gente tem muitos voluntários. O nosso trabalho aqui é todo voluntário. E quando a gente tem a Carol que está coordenando, a Valéria que está coordenando, eu já tenho essas pessoas aqui, eu sei que eu posso contar com elas. Chega no dia, a pessoa não pode, a pessoa dá... E acontece, pessoal, a gente sabe que tem vida. Deixem as regras explícitas do voluntário. É só pegar esse disclaim sobre o voluntariado, que é muito importante. Porque o grande problema que a gente tem, eu sou voluntário em algumas causas. Vamos trazer para o TDC. Que a pessoa se compromete, daí a gente conta, daí chega no dia, não pode, ou o trabalho consome. Deixe explícitas as regras do voluntariado. Isso é bem importante. Carol, suas... Para o futuro aí, suas dicas que você acha aprendizados. Para o futuro, principalmente em relação à tragédia, que não acabou. Então ela segue. Principalmente a causa animal. Eu sei que, infelizmente, alguns não vão encontrar essas famílias. Mas a tecnologia, eu espero que ela ajude a conectar ainda com muitas famílias. E se não for com a família que tinha antes, com novas famílias. Que a gente consiga... Eu já sei que ainda tem aplicativos sendo trabalhados. Para a gente conseguir unificar essas informações. E também outra coisa que a gente fez, que eu sou da comunidade de Ikea, é que a gente aproveitou, tipo... Gente da comunidade, o que a gente pode fazer. A gente fez um evento. E eu disse até pelo tempo que a gente fez, que a gente juntou 20 palestras em uma semana para arrecadar doações. E a gente vai fazer de novo. A gente vai fazer uma segunda edição, mas pode fazer uma terceira. E quem sabe, eu disse para outras causas também. Então vamos aproveitar o poder da comunidade. Sem dúvida. Para que ele leva conhecimento e vai estar ajudando essas causas. Foi algo que a gente fez pela comunidade. Participei de mais de um evento. Pessoal, o que dá para fazer, né? Se vamos se juntar e a gente descobre. Acho que é isso. E a tecnologia vai ajudar, principalmente, na questão de animais. E também espero que ajude muito no voluntariado. Porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela não sabe onde. Eu mesma fui uma pessoa que, tipo... A gente saiu e foi gravata isso. Foi alguns bairros atingidos, né? Então vamos para Canoas. Porque Canoas eu sei que está. Mas eu não precisaria sair andando, assim, se eu tivesse... Informações centralizadas. Porque, tipo, eu tenho doação no carro. E aí, tipo, onde a gente vai? Não sei. A gente saiu realmente andando. Catando. Até achar um ponto que aqui está tendo resgate. Ok? Paramos aqui e vamos. É, eu fiz a mesma coisa também. Que é péssimo, não é péssimo. Deu certo. Mas podia ter sido muito mais efetivo de eu sei onde eu tenho que ir. E aí, Fabiana, aproveita e já emenda a sua dica para o futuro. Esse ponto é bem importante. Sem julgamentos, pelo amor de Deus. Mas isso causava mais pessoas andando na rua. Mais pessoas causando risco. Sem saber onde está indo. Sem saber onde está indo. Porque numa dessas, entra numa rua, se prende. Então, esse geolocalização e informação é importante. Pessoal, a minha maior dica, que é o que eu vou me preocupar e vou trabalhar agora, nos próximos meses, com as comunidades que eu atuo. Contratem profissionais do Rio Grande do Sul. Contratem profissionais. O trabalho remoto agora facilita isso. Por quê? Porque empresas inteiras se perderam. Pessoas inteiras perderam suas casas e seu ganha-pão. Então, a gente vai trabalhar muito na contratação de profissionais. E por que também é importante? Porque você não vai dar o peixe. Você vai ensinar a pescar. Então, vai ser dinheiros de outros estados entrando e rodando a economia local. Então, nós, como pessoas de tecnologia, que estamos com trabalho remoto, que temos condições... Vamos contratar pessoas. Eu, pelo menos, eu mandei lá para o Cantina, que há duas meninas que perderam o emprego. Eu disse, pô, essas meninas aqui fazem um trabalho com mulheres maravilhoso. Peçam ajuda que elas vão ajudar vocês. Então, contratem pessoas do Rio Grande do Sul o máximo possível. Eu não estou dizendo para os outros estados. Todo mundo precisa trabalhar. Precisamos. Mas, vou puxar a sardinha para o Rio Grande do Sul. Tenha um olhar especial. Tenha um olhar especial. Porque pessoas, além de perderam suas casas, perderam tudo, perderam as suas coisas. Então, faremos eventos assim. O TDC vai ser nosso parceiro. Eu só mando as ideias lá e a galera compra. O Júlio é o nosso filmmaker, faz toda a parte de mídia. Então, a gente vai fazer porque a gente precisa recontratar e reconstruir. Assim como foi o Rio Grande do Sul, vai acontecer em outros lugares. Já tem estudos que o Brasil vai passar mais por esses desastres. Então, vamos reconstruir tudo isso. Tem tempo para pergunta. Eu tenho tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta. Eu tenho tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. O que é o Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul?